Me diz uma coisa, cara, você já reparou que o YouTube tá sem alma? Os conteúdos no YouTube estão sem alma? Pelo menos da grande maioria da galera que cria o canal Dark. Será que a gente tá sabotando a qualidade do nosso conteúdo simplesmente pra ganhar mais dinheiro? Pra ter mais quantidade? Bom, vamos bater um papo sobre isso hoje. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa, John L. chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Um vídeo um pouco diferente, um vídeo num formato diferente que eu quero, inclusive, testar aqui contigo. Um formato mais de bate-papo, mais informal, com poucos cortes, somente com os cortes de respiração, porque eu não gosto desses cortes de respiração. Mas um formato bem mais intimista, onde a gente troca essa ideia mais de perto aqui e fala um pouco sobre os nossos canais, sobre os negócios no YouTube. Beleza? Se você curtir, já deixa um like. Considera também te inscrever aqui no canal, que eu te ensino a criar, crescer e monetizar canais no YouTube. Você que quer o passo a passo da criação até a monetização de canais Dark, que são os canais onde você não precisa aparecer, o meu treinamento Dark Money tá aqui na descrição e tá em Black Friday. Bom, cara, esses dias eu tava aqui navegando pelo YouTube e eu me deparei com essa notícia aqui, ó. Olha só, Jesus GPT, Igreja na Suíça Estala Inteligência Artificial que Simula Cristo em Confessionário. E aí, cara, os caras têm lá meio que uma... Ao invés de ter uma pessoa no confessionário, ele ia lá e conversava com o chat GPT, com uma inteligência artificial, que foi desenvolvida, que foi treinada, na verdade, com todo o conhecimento da Bíblia, com todo o conhecimento de Jesus. E eu fico pensando, cara, pra onde a gente tá caminhando? Pra onde a gente tá indo? E o que eu mais vejo hoje aqui no YouTube são canais no nicho de espiritualidade sem alma. São canais no nicho de espiritualidade criados com textos à base de inteligência artificial que são rasos, que são superficiais, que não têm um aprofundamento e, principalmente, que não têm a vivência do criador de conteúdo. A inteligência artificial não tem as tuas experiências com Cristo ou no teu nicho, o que seja, não importa o nicho. Tá falando de emagrecimento, por exemplo. Ela não passou pela fase de emagrecimento. Ela não sabe o que é um efeito sanfone. Ela não viveu isso na pele. Embora ela saiba o que é na teoria, ela não viveu a prática disso. E aí acaba criando conteúdo raso, que não conecta com as pessoas, que não entrega realmente aquilo que deveria. João, tu tá dizendo, então, que eu não tenho que utilizar a inteligência artificial de forma alguma no meu conteúdo? Não, cara. Muito pelo contrário. Eu acredito que as IAs vieram pra nos auxiliar, pra trabalhar do nosso lado, como sendo um segundo cérebro, pensando junto com a gente. Mas não, nunca, jamais, substituindo o seu trabalho de criador. Jamais a inteligência artificial vai ter... Eu acho que a gente não vai chegar nunca nesse nível da inteligência artificial ter as tuas experiências, o teu contato com aquele nicho, a tua vivência naquilo. É excelente você conseguir, por exemplo, utilizar a inteligência artificial pra ter mais escalabilidade no teu negócio, pra conseguir criar vários conteúdos. Mas, cara, sempre tenta colocar o teu toque, sempre tenta colocar a tua mão, porque senão vai ficar esse conteúdo que eu chamo de conteúdo sem alma. Na verdade, nem fui eu que batizei assim. Foram até os gringos que batizaram assim, de conteúdos sem alma. Conteúdos que não geram conexão com as pessoas. E lembra, pessoa conecta com pessoa. Pessoa não conecta com máquina. Ai, John, mas a narração, a narração pode ser inteligência artificial? É claro que pode, cara. Tem vozes de IA hoje que te entregam uma narração melhor do que muitos seres humanos. Então, dá pra ser. O principal, o fator principal que vai gerar a conexão, que vai gerar realmente esse sentimento de alguém fez isso aqui e não um robô criou isso aqui, é a vivência. É o fato de você colocar experiências suas, histórias que são só suas, conhecimentos que são só seus. O conteúdo da inteligência artificial, por melhor que ele seja, teoricamente, por melhor que ele seja embasado, inclusive em estudos científicos, falta aquela coisa da emoção. Falta aquele tato do ser humano. O conteúdo da inteligência artificial, normalmente, tende a ser bastante genérico, bastante amplo. Mesmo que tu peça pra que ele aprofunde, não fica com aquela criatividade que o ser humano tem, com aquele jeitinho que o ser humano tem de fazer as coisas. Inclusive, uma parada que a IA nunca vai conseguir substituir é o criador, né? A vulnerabilidade do criador, o fato de ser humano, o simples fato de ser humano. A inteligência artificial nunca vai poder passar essa emoção pra outra pessoa, não vai poder dar essa gaguejada que eu acabei de dar aqui, que vai ficar no vídeo, não vai poder olhar nos teus olhos e conversar contigo. Eu não sei, cara. A gente tá andando numa linha muito tênue de criação de conteúdo. Eu acho massa a automação, processos de aceleramento de produção. Só que eu acho que a galera tá indo muito a fundo nisso e tá deixando simplesmente o seu lado criativo ser substituído pela inteligência artificial. Eu não sei se você notou, pelo menos no meu feed, cara, o YouTube virou um mar de conteúdo raso, conteúdo não aprofundado. E é por isso até que os formatos antigos, como esse formato que eu tô fazendo aqui, mais em tom de conversa, estão voltando muito à tona. A galera tá curtindo esse tipo de vídeo. Por quê? Porque tem alma, porque tem sentimento, porque tem coração, porque tem simplesmente alguém falando algo que tá sentindo e não algo que foi escrito por uma inteligência artificial pra ele ler. Isso aqui conecta muito mais do que um vídeo onde tem todo o embasamento de um roteiro do chat GPT com um bom Hulk, com uma boa introdução, com uma boa pegada, mas não tem sentimento, não gera emoção. Enfim, cara, é mais um tom de desabafo aqui nesse vídeo. Eu acho que as inteligências artificiais são muito boas, automações são muito boas, mas jamais elas podem substituir a vivência, jamais elas vão conseguir substituir o ser humano, o simples fato de ser humano. Agora uma pergunta, o que você valoriza mais aqui no YouTube? Qualidade ou quantidade? Um vídeo que parece que foi direcionado pra falar com você, pra tocar você, pra você sentir aquele processo de assistir aquele vídeo e realmente curtir aquilo? Ou um vídeo que foi entregue com começo, meio e fim, criado por uma inteligência artificial de forma muito superficial? Por que você acha que canais dark onde o criador se envolve na criação tendem a dar muito mais certo do que canais dark onde genericamente uma inteligência artificial entrega o conteúdo? João, mas tu tá falando isso sendo um cara que vende uma automação. Pois é, é justamente isso. Eu vendo uma automação, eu não vendo uma substituição de pessoas, eu não vendo uma pílula mágica que vai te fazer simplesmente criar conteúdo em lote. Não. Eu vendo algo que você pode criar uma base de roteiro e aí você vai analisar com base no seu conhecimento, com base na sua vivência. De repente você vai olhar e pensar pô, aqui dá pra encaixar aquela história que eu vivi alguns anos atrás, vou contar a minha história aqui junto e você coloca a sua história dentro do roteiro. Independente do nicho que for. E principalmente, cara, uma reflexão final aqui como um cristão, tá? Todo mundo que me acompanha aqui há mais tempo sabe o meu posicionamento religioso. Eu sou cristão, não sou evangélico, não sou católico, nada. Eu sou cristão e eu tento imitar Jesus. Você acha mesmo que Jesus pode ser substituído por uma inteligência artificial? Que o Espírito Santo de Deus pode ser substituído por uma inteligência artificial? por mais conhecimento que ela tenha da Bíblia, por mais que você tenha imputado dados da Bíblia nela, você acha mesmo que a pessoa que escuta uma oração realizada toda por uma inteligência artificial vai sentir a mesma coisa que uma pessoa falando de coração, orando de coração junto com ela, simplesmente falando aquilo que passa na cabeça dela? Pensa comigo, cara. Reflete um pouquinho. E pensando nesse nicho de espiritualidade, existem duas coisas. Tem o nicho das histórias bíblicas, que aí você conta as histórias e aí as IA são excelentes para isso. E tem o nicho de realmente de passar uma mensagem adiante, de passar um sentimento adiante. Tem o nicho de oração que a galera está fazendo bastante vídeo. Será que é legal colocar uma inteligência artificial para orar pela pessoa? Eu não sei. Sinceramente, eu não faço esse tipo de conteúdo. Não estou julgando ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Não é essa a minha ideia. É só um convite à reflexão, a você pensar se realmente o seu conteúdo vai entregar aquilo que a pessoa precisa e você vai ser recompensado financeiramente por isso, ou se o seu conteúdo vai simplesmente entregar para você a visualização da pessoa e você vai ser recompensado por isso, mas a pessoa do outro lado não recebeu nada. E isso vale para qualquer nicho também. Nicho de finanças, nicho de investimento, para o meu nicho, qualquer nicho. Será que vale a pena fazer tudo pela visualização? Fica aí a pergunta. Espero que você tenha gostado desse vídeo mais em tom de conversa. Se curtiu, deixa um comentário aqui para eu saber. Agora, bem aqui, desse lado, tem um vídeo onde eu reajo a um gringo que está criando canais com inteligência artificial, mas ele fala exatamente o que eu estou falando aqui. E não adianta nada você só usar da inteligência artificial, mas sim colocar a sua pegada dentro do seu conteúdo. Clica aqui para assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável, é nóis. Tchau, tchau.